Esta é uma gravação de relaxamento guiado, preparado pelo Equilíbrio Yoga, para que você possa desfrutar desses momentos em sua própria casa. Deite-se em um local confortável, com as costas apoiadas, braços e pernas afastados e estendidos. Espere alguns momentos até que o seu corpo todo descontraia, a sua mente aquiete, deixando a respiração fluir naturalmente. Sinta o corpo todo como se estivesse derretendo, soltando-se, perdendo as limitações. Sinta uma gostosa descontração percorrer desde os seus pés até o seu rosto. A sensação é de que o corpo vai pesando mais contra o chão. As distrações e os pensamentos vão perdendo a importância. Você recebe esse momento para si mesma, como se o tempo parasse e tudo se aquieta. Deixe que naturalmente pés e pernas tombem para o lado de fora. E sinta essa descontração em cada pedacinho do seu corpo. Não resista à força de gravidade. Deixe essa energia fazer com que o seu corpo se afunde, se solte cada vez mais. Relaxa os pés, tornozelos, as panturrilhas. Descontraia os joelhos, especialmente as partes de trás dos joelhos. Relaxando as coxas, glúteos. Descontraia toda a circunferência da cintura, a região pélvica. Descontraia o baixo ventre. E sente o seu corpo cedendo, se soltando cada vez mais. Tire qualquer tensão da região do abdômen, do peito. Desaperta a região do coração e dos pulmões. Sinta uma gostosa descontração percorrer toda a sua coluna, desde a base até a cabeça. Imagine como se suas vértebras fossem amolecendo, se afastando uma da outra. E toda a coluna se acomoda. Descontraia a região lombar, a região dorsal. Os ombros que no dia a dia parecem carregar todo o peso, agora se soltam. E assim os braços descontraem melhor os punhos, as mãos. Solte toda a circunferência do pescoço. Desaperte a garganta. Deixa a cabeça pesar contra o chão. E finalmente, traga um semblante suave para o rosto, descontraído. Começando com desencostar a língua do céu da boca. Simplesmente assim, todo o rosto descontrai. Os maxilares, as bochechas, o nariz, as pálpebras pesam, relaxando as sobrancelhas e a testa. Permita-se ficar assim, com essa mesma sensação de serenidade e quietude. Uma tela em branco no lugar dos pensamentos. Relaxe profundamente. Relaxe profundamente. Relaxe profundamente. Relaxe profundamente. Relaxe profundamente. Relaxe profundamente. Amém. Amém. Gradativamente, venha retornando desse descanso, ainda com o corpo imóvel, comece a perceber sua respiração, deixe que ela vá ficando mais profunda, mais presente. Comece lentamente a sentir novamente os movimentos das mãos, dos pés, braços e pernas, espreguie-se, estique-se. Retornando desse momento com muita disposição e mais serenidade nos pensamentos. Namastê.